Paquetá Onde está a maravilha que Alice disse ia pular? Paquetá e aquela pedra em que a moreninha foi cantar Um lugar onde as certas bicicletas só vão dar no mar E a serena voz do litoral É pra quem quer Que de qualquer lugar pode escutar Ah, ah, nada melhor do que te ouvir chamar Onde estiver Que de qualquer lugar posso escutar Ah, ah, nada melhor do que te ouvir chamar Paquetá e o praquitaque do motor da barca pra chegar Quê? Ah Onde está a serena? Tá aí o tico-tico no fubá Oh, Paquetá, mas vem que palma de palmeira canta o sabiá Paquetá, aonde o último dos índios vai me esperar E a serena voz do litoral É pra quem quer Que de qualquer lugar pode escutar Ah, 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 nada melhor do que te ouvir chamar Onde estiver Que de qualquer lugar pode escutar Ah, 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 nada melhor do que te ouvir chamar Ei? Você Ah, 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 ah Oi? E a serena voz do litoral É pra quem quer Que de qualquer lugar pode escutar Ah, 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 nada melhor do que te ouvir chamar Onde estiver, que de qualquer lugar possa escutar Ah, 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 nada melhor do que te ouvir chamar Onde estiver, que de qualquer lugar possa escutar